Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o seu canal Eric Newton Inglês por Skype, um canal de dicas de inglês e muita coisa legal e doido demais. Quem quiser aulas de inglês por Skype, preços acessíveis, basta entrar em contato com a professora Erica de Pada ou com o professor Newton Rocha que a gente ajeita uma aulinha pra você, ok? So, now, hoje nós vamos ver uma expressão idiomática muito legal chamada Off the hook. Off the hook. O que será que significa off the hook? So, let's go. Off the hook é pra fora do gancho, arrancado do gancho. Off the hook significa livrar alguém de alguma coisa ou se ver livre de alguma coisa ou de algum problema. I lied to get them off the hook. Eu menti para livrar eles, para os livrar. Obrigado por me livrar daquilo, né? Desse compromisso. Eu não queria ir naquela reunião. You could have got your friends off the hook. Você poderia ter livrado seus amigos. You're a great example for other English students. Very good, very good, ok? So, thanks for watching. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dê like, se inscreva no nosso canal pra aulas de inglês por Skype. Comigo, o professor Newton, a professora Erica, basta entrar em contato com a gente, ok? Keep practicing English every day, every day, every day. And see you next video. Bye! E aí